O Web TV Redentor, transmitindo via internet. São 22 anos evangelizando através das ondas do rádio. A Catedral FM 106,7 comemorou o aniversário com um grande presente, a inauguração dos novos estúdios. Santificado seja o vosso nome. A Rádio Catedral tem essa particularidade, que quando a gente fala que nós somos a família, a Catedral, é porque nós somos realmente uma família. E os ouvintes confiam em nós. A data também foi celebrada com a missa, presidida pelo arcebispo do Rio e presidente da Fundação Catedral, Cardeal Dom Orani Tempesta. Ele destacou a missão dos veículos de comunicação da arquidiocese em anunciar Jesus Cristo, levando alegria para todas as pessoas. A alegria de podermos, nessa Eucaristia, colocar várias intenções. Nós acabamos de inaugurar os estúdios novos da Rádio Catedral, no oitavo andar. Também concelebrou o diretor-geral da rádio, cônigo Marcos William, que ressaltou o desenvolvimento tecnológico e de conteúdo da Rádio Catedral. E agradeceu a colaboração fundamental dos sempre presentes amigos da rádio. Nós estamos celebrando 22 anos de comunicação da verdade. E uma verdade que liberta, uma verdade que tranquiliza, uma verdade que leva a paz a tantas e tantas pessoas que estão em casa, estão nos hospitais, estão enfermas. E a qualidade tende a subir, cada vez mais.